E aqui no Fantástico agora é assim, se surge a ocasião para fazer uma piadinha sem graça, a gente corta logo, nada de piada sem graça aqui. Seria uma piada péssima se a gente dissesse que o metropolitano tripodeou do Joinville porque o trípode triblou o Drauzio e fez 1 a 0. Não dê moleza para o corpo. Ainda bem que a gente não faz esse tipo de coisa, jamais faríamos uma piada como essa. E seria uma piada além de sem graça incorreta porque o Joinville virou o jogo com os gols do Fernando Viana e do Wellington Saci. Joinville 2, Metropolitano 1.